Como é que nós diagnosticamos a mastite clínica? A recomendação é toda a ordenha, todas as vacas serem submetidas a um teste que nós chamamos de teste da caneca, o teste da caneca de fundo preto, o teste da caneca telada, que nada mais é do que, antes de colocar o equipamento de ordenha, colocar as teteiras para iniciar a ordenha, é feita a retirada dos primeiros jatos, como nós podemos ver nessa imagem, retirada dos primeiros jatos e o ordenhador de forma visual faz a observação de a presença ou não de grumos. Essa é a primeira condição da mastite clínica, alterações visuais do leite que são observadas durante toda a ordenha. O segundo tipo de mastite é a mastite que nós chamamos de mastite subclínica, então a vaca se encontra doente, a vaca tem uma resposta inflamatória, só que nós não conseguimos perceber alterações visuais no leite. Então a vaca tem uma mastite que está numa forma em que as alterações não são perceptíveis. Essa mastite, basicamente, ela é identificada quando nós utilizamos testes auxiliares. Existem dois testes principais que são usados para o diagnóstico da mastite subclínica. O leite está sem nenhum tipo de alteração, o leite visualmente está normal, e daí com os testes de CMT, como esse que nós estamos observando aqui, e o teste da contagem de células somáticas eletrônicas, é possível identificar alterações no leite.